As pessoas chegaram para o trabalho na Rua Oswaldo Aranha na manhã desta quarta-feira e se depararam com esta cena urbana. A pior possível, vândalos na madrugada derrubaram o container de lixo reciclável que se espalhou pela calçada em frente à sede do sindicato dos trabalhadores rurais de Pato Branco. No lixo, além do vandalismo verificado, também se observa outra transgressão, lixo orgânico em meio ao lixo reciclável. A proposta dos containers é para facilitar o recolhimento do lixo reciclável. O local não é para lixo orgânico. As pessoas precisam colaborar colocando o lixo no lugar certo. Lamentável o comportamento.